O meu coração bate de alegria quando o sol da cruz vai desfilar O meu coração bate de alegria quando o sol da cruz vai desfilar O meu coração bate de alegria quando o sol da cruz vai desfilar O meu coração bate de alegria quando o sol da cruz vai desfilar O meu coração bate de alegria quando o sol da cruz vai desfilar O meu coração bate de alegria quando o sol da cruz vai desfilar O meu coração bate de alegria quando o sol da cruz vai desfilar O meu coração bate de alegria quando o sol da cruz vai desfilar O meu coração bate de alegria quando o sol da cruz vai desfilar O meu coração bate de alegria quando o sol da cruz vai desfilar Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau.